Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Edileuza Barbosa, aqui do canal Adoro Plantar e hoje pessoal eu vim trazer para vocês mais uma dica de adubação orgânica para suas orquídeas. Hoje eu vou falar aqui do chá feito da casca de banana. A banana é uma fruta rica em vitaminas e a casca da banana ela tem um teor de vitamina bem mais elevado do que o próprio fruto. E a gente pode aproveitar a casca de banana, que é rica em vitaminas, é rica em potássio, fósforo, magnésio e outras vitaminas a mais. Vamos fazer aqui o chá da casca de banana para nossas orquídeas, para nossas plantas, que não traz nenhum mal, só traz benefícios para que ela possa estar florindo abundantemente. Se vocês gostaram desse vídeo já deixa um like para ajudar nosso canal a se multiplicar, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, se inscreva no canal vocês que não são inscritos e vamos embora agora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.